Bom, boa tarde. Quando, ano passado a gente já tinha falado um pouco sobre busca mobile, sobre inovações, então quando me chamaram esse ano eu vi que estava meio complexo o título, era Inovações Imediatas para Aumento de Vendas. Então fica meio esquisito, ficou meio esquisito para mim na hora, porque inovação imediata fica meio contraditório. A gente tende a não esperar um resultado imediato de inovação e é para isso mesmo que a gente inova. Como existe até esse compromisso, a expectativa do aumento de vendas, e, por favor, não me cobrem por isso se o que eu falar aqui agora não gerar um aumento de vendas, eu resolvi focar mais no imediato. Eu resolvi focar mais no imediato, porque eu acho que o que a gente precisa mesmo nesse momento, e aí dando uma, olhando, passando o olho, aplicativos, sites, o que a gente tem de e-commerce hoje no Brasil, é talvez a principal inovação que a gente precise fazer hoje é justamente fazer mobile sem medo, ou seja, a gente ainda não está fazendo o básico corretamente, então talvez a principal inovação seja fazer mobile 100%. Aí você pode dar vários nomes, deixar de fazer mobile como um puxadinho, ou como um pensamento posterior à sua estratégia desktop. Porque, basicamente, aqui no Brasil, ainda não mais progressivamente, porque a gente, isso aqui não fui eu quem falei, foi o Eric Schmidt, mobile has won, mobile venceu. Há muito tempo se dizia que você tem que pensar em mobile first, ou o tráfego mobile está crescendo, então, basicamente, a constatação hoje é de que mobile venceu. Como assim venceu? Um pouco de contexto. Primeiro, a gente tem a migração massiva de tráfego para dispositivos móveis. A gente começa a ver, começou a ver isso nos principais sites, Facebook, a maior parte do Facebook já é mobile. A maior parte do seu público, hoje, 50% dessa receita já provém de mobile. Twitter nasceu mobile e a maior parte do seu tráfego é mobile. Redes sociais, em geral, são mobile. Ano passado, no Google I.O., isso era junho de 2013, 30% do tráfego de busca do Google já era mobile. Então, a expectativa é que, em algum momento, de 2014, o tráfego de busca mobile do Google, do Google, responda pela maior parte das suas buscas. Isso a gente começa a ver também nos sites. Se vocês abrirem o Google Analytics, vocês vão ver que, mês a mês, o share de mobile cresce. No mínimo, ele cresce mais que proporcionalmente com o aumento da sua audiência. Então, a gente vê aí a migração do tráfego para dispositivos móveis. Com isso, a gente tem a mudança de comportamento. O que é isso, essa mudança de comportamento? Primeiro, ali por baixo, as pessoas estão sempre always on. Estar sempre always on significa que eu começo a esperar respostas mais imediatas, eu começo a me adequar, a agir por impulso. Se a gente for fazer uma busca, você vai ver que já tem gente que fala de impulse commerce, ou seja, eu começo agindo pelo impulso, baseado no impulso. E o segundo, o comportamento de buscas começa a mudar. O Google Hummingbird, sobre o qual falaram aqui, ele vem, não à toa, há sempre mudanças no algoritmo, mas uma das mudanças foi pensando justamente neste aumento de buscas, que a gente vai chamar de long tail, ou seja, buscas bem mais específicas e buscas, muitas vezes, reproduzindo a linguagem natural. Que é o que acontece quando a gente está em mobile. A gente tende a reproduzir a nossa situação, o nosso contexto. Então, ela tende a ter um formato diferenciado. E, por fim, a gente tem um fator novo, e desde 2008, e cada ano ele ocupa mais parte do tempo de uso das pessoas, que é o uso intensivo de apps. O Flurry, que é a principal ferramenta de analíticas para aplicativos, e ele contabiliza o browser como um desses, ele soltou, tem quatro, cinco meses, um número onde ele indicava que 80% do tempo das pessoas no smartphone é passado em aplicativos. Os demais 20% são dedicados ao webmóvel, dedicados ao browser. Desses 80%, quase metade disso é no Facebook e games, e o resto, aplicativos diversos. Mas 80% do nosso tempo em dispositivos móveis é passado utilizando aplicativos, o que tem impactos óbvios. Primeiro que o aplicativo é um wallet garden, ele é um jardim fechado. Ele fica fora dos resultados de busca, pelo menos por enquanto, e ele não se comunica, isso é muito mais verdade em iOS do que Android, ele não se comunica, ou ele se comunica dificilmente com outros aplicativos. Nesse sentido, o mundo de aplicativos, ele não tem a mesma estrutura, a mesma característica da web, que é uma rede hiperlinkada, a gente não tem essa estrutura ainda, de hiperlinks entre aplicativos. Então, baseado nisso, eu pensei, se a gente vai falar em inovações, não vou falar em inovações imediatas, mas ações imediatas que, de certa forma, a gente ainda não encontra no mercado nacional, que a gente pode tomar, a gente pode fazer agora, imediatamente, hoje saindo daqui, que melhora aí o desempenho da minha estratégia mobile, da minha estratégia de e-commerce. A primeira, lembrando, são cinco, a primeira fundamental é lembrar que mobile first é diferente de desktop light. Muito do que a gente viu até hoje é desktop light. Eu olhei para o meu site, e eu resolvi torná-lo portátil, eu resolvi encolhê-lo, eu resolvi reduzi-lo. Isso não necessariamente é torná-lo um site móvel. Um site móvel, ele acaba incorporando características diferentes, necessidades diferentes. Então, falar mobile first não é deixar de lado o desktop, mas é, pelo menos, pensar primeiro em como vai, como é que funciona a minha estratégia mobile. E o que a gente está falando, por exemplo? Se eu apenas encolho o meu site, eu esqueço que eu posso ativar click-to-call. O que é click-to-call? Para qualquer telefone ali no meu aplicativo ou site, eu posso clicar e já fazer uma ligação direta para aquele número específico. Eu cansei de ver mobile site, onde o número está lá, estático, parado. Eu tenho que copiar, colar, e passar, isso se eu quiser, ou seja, é esforço, né? Eu tenho realmente que querer ligar, se eu precisar ligar, se eu não tenho click-to-call. Cupons. Os cupons no celular, eles têm uma conversão muito alta. Por quê? Porque eu consigo carregá-los, eles estão sempre à mão, eu consigo lembrar as pessoas que elas têm esses cupons na mão, posso ativá-los, inclusive, a partir de localização. Então, a gente vê muito poucas marcas utilizando de estratégia de cupons em celular. O localizador está sempre comigo, né? Então, algumas sempre pensam no localizador de lojas, mas não pensam em utilizar o localizador como forma de entregar ofertas ou de gerar ações baseado na sua localização. O leitor de código de barras. A gente sabe que o ato da pesquisa é bastante comum. Então, comum que ganhou um nome, showrooming. Showrooming é o ato de eu ir à loja, pesquisar o produto, avaliar, olhar o preço, aí sair dali, vou comprar em casa, vou comprar no celular, vou comprar online, vou comprar no concorrente, mas eu basicamente utilizei a loja como showroom. Eu, tendo um leitor de código de barras, eu posso, eu permito a pessoa, por exemplo, ativar este leitor e fazer a pesquisa no meu próprio aplicativo, na loja do concorrente. E, por fim, conteúdo adequado. No celular, a gente escaneia muito mais rapidamente. Então, as imagens precisam ser grandes, o texto precisa ser muito mais conciso, as fontes precisam se destacar. Então, realmente, não é apenas uma questão de encolher o site ou de adaptar o site. É uma questão de pensá-lo especificamente para mobile e o comportamento da pessoa mobile. Eu falei de sites e apps aqui, meio de maneira um pouco indistinta, mas uma segunda ação é pensar que sites não são iguais a apps. Ou seja, não existe uma alternativa. Na PontoMob, a gente encontra muito. Poxa, eu faço um site, eu faço um app. Na verdade, você tem que fazer os dois. A gente está falando de comportamentos diferentes. Óbvio que se você tem restrição de recursos, você tem restrição de tempo, tem alguma restrição qualquer, é questão de avaliar qual é o objetivo da sua marca, do seu negócio, mas sites são diferentes de apps. Como assim? Sites, eles são orientados, óbvio que isso não é 100%, é a maioria. O site precisa ser orientado para busca e respostas rápidas. Então, usando um exemplo bem simples, se eu estou na rua e eu quero procurar um restaurante, eu não vou na App Store, digitar restaurante, baixar um guia de restaurantes para então procurar um restaurante. Eu vou abrir o browser, vou na barra de busca e digito ali restaurante. Então, o meu site móvel precisa estar adequado para a entrega desta informação. Se eu vou para a internet móvel, se eu vou para o web móvel, eu invariavelmente, o meu comportamento, ele é de busca. Já no caso dos aplicativos, pensa justamente no que eu acabei de falar. Eu entrei na App Store, eu fiz uma busca por um assunto específico, eu escolhi o seu aplicativo, e eu resolvi baixar o seu aplicativo. Eu tenho aí uma oportunidade de relacionamento incrível. Aplicativos, a gente pode pensá-los como um cartão de fidelidade, um cartão de lealdade. Eu manifestei, eu manifestei meu interesse em me relacionar com você, baixei o seu aplicativo, então eu espero que haja este relacionamento. Eu sou a Fast Shop. Usando alguns exemplos reais aqui. Quantos computadores a gente compra por ano? Quantas televisões a gente compra por ano? Ou seja, a pessoa não necessariamente precisa baixar um aplicativo da Fast Shop. Mas se ela baixou, vale a pena eu utilizar esta oportunidade para iniciar um relacionamento. Então, quando a gente pensar em apps, vamos pensar muito mais em estratégias de relacionamento. Quando a gente pensar no mobile site, vamos pensar em estratégias de busca. Falando em apps, eu vou até inverter aqui. Eu vou para... Depois a gente volta. Já que a gente estava em site mobile, que isso tem um impacto interessante. Se eu não me engano, foi abril ou maio, o Google anunciou algumas mudanças nas regras. E essas mudanças nas regras eram bem mais explícitas para mobile. O que acontecia? O Google estava dizendo que, e o que o Google diz para a gente é importante, se mais de 90% das buscas mobile vêm do Google, então a gente pode tomar isso como o direcionamento realmente a ser feito. Ele dizia que, se determinadas mudanças não fossem feitas nos mobile sites, isso impactaria os resultados de busca daquele site específico, quando feitos em smartphone. Que tipo de mudança? A primeira coisa que ele disse é, a partir de agora, se você não tem um site mobile, você vai ser prejudicado nos resultados de busca no smartphone. Mas não basta ser qualquer site mobile. O que a gente recomenda é que você faça um site responsivo. Esta é a recomendação do Google. Não deixou claro se ele prefere realmente, mas ele recomendou. Recomendou baseado no quê? Melhor experiência e mais rapidez no acesso. Eu, particularmente, eu questiono o uso do site responsivo. Porque eu estou aqui dizendo, basicamente, que a gente tem que pensar em mobile, a gente tem que pensar no contexto mobile, a gente tem que pensar nas pessoas, nas necessidades naquele momento. O site responsivo, explicando rapidamente, para quem ainda não sabe do conceito, o site responsivo, basicamente, o que ele vai fazer é pegar o seu código, exatamente o mesmo, feito para o site desktop. Quando você acessa um dispositivo qualquer, pode ser mobile, pode ser o tablet, pode ser qualquer tipo de dispositivo, ele vai, basicamente, adequar o seu site ao tamanho da tela. O conteúdo vai ser o mesmo, os elementos serão os mesmos, mas você passa a acessar adequadamente, com a visualização correta, o site mobile. Isto, obviamente, não é o melhor. A gente está adequando o site ao ambiente mobile. E também não é verdade que o tempo de carregamento vai ser mais rápido. Porque, muitas vezes, eu posso ter um site com uma homepage imensa ali. E o site responsivo vai precisar carregar tudo aquilo ali. Tem outras sugestões de como evitar este tempo de carregamento, mas ele vai ter que continuar carregando todo aquele conteúdo. Então, para a gente ficar no exemplo mais simples possível, é o restaurante. O site restaurante web, o site restaurante web vai ser flash com musiquinha no fundo. Mas, pensando no cara que não fez o flash com a musiquinha no fundo, o site restaurante vai ter o foco no cardápio, ele vai ter a galeria de fotos, ele vai ter realmente o foco na decisão. O site do restaurante, no celular, o foco não é mais na decisão. Se eu procurei, provavelmente eu já quero saber ou o telefone, ou a localização, ou já fazer uma reserva. Não tem como eu, fazendo um site responsivo, abranger estes dois tipos de posicionamento. Então, o que a gente recomenda é fazer o redirect. O que é o redirect? Eu tenho dois sites. Eu tenho um site desktop, tenho um site mobile. Quando eu acesso, se eu não acessar da URL mobile, eu redireciono para o site mobile. Isso não implica em um tempo... Você tem um meio segundo a mais aí, mas isso não implica um tempo de carregamento necessariamente maior. Questão, realmente, de atenção no desenvolvimento. É uma outra preocupação do Google, e aí sim, o site responsivo tem uma vantagem, a equivalência de páginas. Como o mobile surgiu depois, o que acontece? A gente vai fazer o site mobile cinco, seis anos depois que você tem o seu site desktop. Um dos grandes desafios é a gente ter a mesma estrutura de URLs. Porque quando a gente não tem a mesma estrutura de URLs, quantas vezes você não clicou no link, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, ou você está no smartphone, recebeu por e-mail, você quis ver aquela notícia, ou você quis ver aquele produto, jogou para a home. Poxa, cadê o produto? Cadê a notícia? Vou ter que procurar isso aqui agora. Isso acontece porque os sites foram desenvolvidos separadamente, não possuem a mesma estrutura de URLs, não foi feita essa equivalência. No site responsivo, obviamente, isso acaba. No site mobile, a gente precisa se preocupar em gerar essa equivalência de URLs. Isso é fundamental. Tão fundamental que o Google disse, basicamente, que se você não tem equivalência de páginas, essa é uma experiência muito pior do que eu acessar um site desktop no celular. Logo, você vai ser ainda mais prejudicado. Então, se for fazer um site mobile, faz direito. O fazer direito implica também nada de door slam, bater a porta na cara da pessoa. O que é bater a porta na cara da pessoa? Todo mundo aqui que acessou o LinkedIn sabe o que é isso. Você vai acessar o site imóvel do negócio, ele carrega aquela página, pô, que bacana, você não quer ver o meu aplicativo? Não, eu quero ver o que eu estou indo acessar aqui agora. Eu não quero acessar o seu aplicativo, eu não quero baixar ele agora. Isso também é penalizado. O conteúdo precisa estar sempre disponível. O que é isso? Vídeos e áudios, eles têm formatos específicos para smartphone. Não é só o flash que não carrega. Alguns formatos também não irão carregar. Então, isso também é penalizado. O meu vídeo está lá, ele não carrega no celular. Isso também rola uma penalização. E, por fim, a gente tem duas metatags básicas aqui, que elas querem dizer, o canônico, ela quer dizer basicamente que no site mobile, eu estou informando o meu site desktop e o alternate media, eu estou informando qual que é o meu mobile site. Esses cinco passos básicos para o Google já são o mínimo que você precisa fazer para ter o seu site mobile otimizado. Então, voltando, a gente falou de site mobile e apps. O que a gente faz com apps? Afinal de contas, a gente vai ter um app. Tem uma palavrinha cada vez mais presente, que é, palavra não, uma expressão, que é App Store Optimization, ASO, que é otimização para as App Stores. O que a gente quer com essa otimização? A gente quer aumentar o potencial de downloads orgânicos dos aplicativos. Download orgânico, ele é o download que acontece a partir da busca ou do acesso ao App Store. Olhei lá nos top charts, resolvi baixar esse app, fiz a busca para um assunto específico, resolvi baixar esse app. Por que o download orgânico é importante? Porque o download orgânico é o que realmente vai gerar uso. Por experiência, a gente sabe que o download orgânico, ele gera uma maior porcentagem de usuários ativos. A gente sempre pode comprar downloads. Todas as redes de publicidade hoje, elas irão vendê-las, irão ter um modelo de compra por download. Mas a compra por download, ela existe muito mais como estratégia para aparecer no ranking das lojas, do que como forma de obtenção real de usuários. Então, o que a gente quer com a otimização para lojas de aplicativos? Um, presença na busca, ou seja, usando aquelas palavras-chave, eu ter uma presença relevante na busca das lojas. Tendo presença na busca das lojas, eu teria um aumento da minha chance de presença nos top charts. E isso é importante realmente, 85% dos downloads provém destes dois pontos, seja a busca, seja as categorias principais. Então, eu resolvi pegar, só para demonstrar a importância e como ainda não estamos fazendo adequado e como a gente deveria, eu peguei um app, um dos mais antigos que a gente tem aí, GmCommerce, eu peguei o app da Saraiva. Então, o app da Saraiva hoje, ele está em 41º lugar na categoria Lifestyle para apps iPhone. Poderia estar melhor? Não sei. Mas vamos ver o que ele faz, como é que ele está fazendo. O app Saraiva hoje, quando você vai olhar, lembra, esse aqui é o iPhone. Você tem 100 caracteres em iPhone para palavras-chave. As buscas serão feitas a partir dessas palavras-chave e a partir da composição de frases dessas palavras-chave. Então, por exemplo, na Saraiva nós temos compra, e-commerce, livro, loja, Saraiva, store. Então, se eu fizer a busca por compra, livro, vai aparecer Saraiva. Se eu fizer a busca apenas por Saraiva, vai aparecer Saraiva. Se eu fizer a busca por loja compra, vai aparecer Saraiva. Mas, primeiro ponto, eles não esgotaram os seus 100 caracteres. Segundo ponto, eles desperdiçaram os seus 100 caracteres. Porque uma característica das app stores é que o título também vale, o nome do app também vale como palavra-chave. Então, se o nome do aplicativo já é Saraiva, eu não precisava ter Saraiva ali nas minhas palavras-chave. Eu posso até resolver chamar ele de e-commerce, Saraiva, ou loja Saraiva. Eu tiro e guardo mais espaço nas minhas palavras-chave para poder trabalhar outros termos. E aí, a partir disso, a gente tem mecanismos, ferramentas para identificar se esta palavra-chave é relevante para gerar downloads. A gente olha aqui do lado, a que gerou mais downloads para Saraiva foi compra. Então, a gente olha aqui, compra, Saraiva está em quinto. Ou seja, no uso de compra, da palavra-chave compra, a Saraiva aparece na quinta colocação. Mas, se a gente olha e-commerce, ela está em terceiro na busca. Se a gente olha livro, ela já está em 90. Ou seja, ninguém vai baixar Saraiva a partir do termo livro. Ninguém chega no 90º resultado. Se a gente não chega no 90º resultado da busca na web, quanto mais no iTunes ou no Google Play. Então, é questão de pegar livro e substituir. É realmente ir testando. Palavras-chave até ver quais palavras-chave a gente pode ficar melhor posicionado. Existem ferramentas que indicam, inclusive, o volume de downloads, potencial derivado de determinadas palavras-chave. É realmente um trabalho de ajuste aí. Óbvio que um outro trabalho de ajuste seria comparar com o concorrente. E, se a gente olha a cultura, a cultura, o foco dela já é a venda de livros. Ela está lá, editora, cultura, livro, algumas coisas em inglês, áudio. Vai entender por que colocou em inglês. Aqui o foco era realmente a loja brasileira. Mas, em ambos, faltou aí um trabalho mais cuidadoso, mais detalhado das palavras-chave. Um outro ponto, uma quarta ação. A gente falou aqui que não existem URLs, ou os apps ainda não aparecem em resultados de busca. Ainda por quê? Porque a gente começa a ver o uso do que a gente está chamando de deep links. O que é deep links? É a possibilidade que eu tenho hoje de gerar um link, uma URL, para uma sessão dentro do meu app. Então, eu escolho uma sessão, escolho um produto, e eu gero uma URL para este produto. E, com isso, eu consigo veiculá-la na web. Então, deep links servem muito, basicamente, hoje, não apenas para comunicação entre aplicativos, mas para ativação de usuários. Hoje, talvez, o mais importante seja, não é obter downloads. Obter downloads, de novo, não é complexo. Você tem verba? Tem investimento? Você vai comprar download. Mas download, ele vai se traduzir em usuários? Não, ele não vai se traduzir em usuários. A gente vai ver muita gente aí com 100 mil, 200 mil, um milhão de downloads, e 5% de usuários ativos. 5% de usuários ativos é muito pouco. Então, o que é de se esperar, hoje, em aplicativos, é a gente ter aí, de 20, pelo menos 20, a 30% de usuários ativos, de uma base instalada, regularmente. Então, os deep links, eles servirão, eles servem justamente para essa ativação de sessões internas do seu app. Como é que funciona isso? Você pega ali o exemplo, o site móvel Craigslist, tem um anúncio ali. Compre agora no app. Compre agora no aplicativo, que é alguma coisa no Living Social. Você clicou, se você tem o aplicativo, ele já vai puxar aquela página específica do aplicativo. Então, o que a gente faz é, ao veicular o anúncio, identifica-se se você tem o aplicativo, tendo o aplicativo, você abre o aplicativo e carrega naquela página específica. Ou seja, estou ativando o uso. Eu não me limito mais a fazer mídia para downloads, mas eu começo a fazer mídia para ativar os usuários. Você pode perguntar, poxa, e se eu não tiver o aplicativo? A gente já tem como, armazenando essa informação, levar a pessoa para a loja, ela vai baixar o aplicativo, ela baixa, ela abre, e na hora que ele abrir, ele vai abrir na página específica, na sessão específica. Então, o que acontece, isso é recente, a gente está falando de coisa, tem três, quatro meses, seis meses, quando muito, a gente progressivamente começa a ver URLs para apps. Então, a gente pode esperar, daqui para frente, a gente ter um jardim menos fechado, os apps mais abertos ao uso e a possibilidade realmente da gente começar a ativar melhor os apps, eles não serem apenas aquilo que baixou, ficou ali paradinho, e a gente deixa de utilizá-los. Basicamente é isso, gente. São cinco, está recapitulando? São cinco ações básicas que a gente falta fazer. A primeira, é a gente ter sites realmente planejados para mobile. O site realmente planejado para mobile é pensar no contexto, é pensar nos recursos mobile e adequar esse conteúdo da melhor forma. O segundo ponto é ter estratégias diferentes para sites e aplicativos mobile. Lembrando que os sites mobile são orientados para a busca, ou deveriam ser, e os aplicativos deveriam ser orientados para relacionamento. O terceiro ponto, e isso eu acho que quase todos os apps que eu vi fazendo pesquisa pecam, é começar a fazer otimização para App Store. Otimização para App Store não fica apenas na questão das palavras-chave. Fica até na questão da frequência de downloads. A loja da Apple, por exemplo, ela considera o volume de downloads num período de quatro dias, mais a velocidade desses downloads como forma de medir se você vai estar ou não no ranking. Isto mais a sua relevância. Então, se eu tenho um investimento de mídia para aplicativos iOS, eu tenho que concentrar a minha mídia em alguns dias. Já no caso do Google, ele vai considerar os 30 últimos dias, ele vai considerar, inclusive, a sua curva. Então, se você começou a ter muito download nos primeiros 10 dias e chegou nos últimos 30 dias a sua curva estaria caindo, você tem uma posição pior do que aquele que cresceu gradualmente. Então, a gente tem que saber também distribuir o nosso investimento em mídia ou a nossa estratégia para geração de downloads para, então, ter presença na busca, para gerar downloads e ter presença também no ranking. Porque isso é que vai gerar 85% dos downloads e isso é que vai gerar a maior parte dos seus usuários ativos. Um outro ponto aqui. E aí, depois, quem quiser, meu e-mail tem lá no final, eu mando, tem várias ferramentas hoje disponíveis na web que ajudam justamente nesse processo de otimização. Isso tudo aqui eu tirei de uma ferramenta que a gente utiliza. Ela consegue ser mede concorrentes, ela sugere keywords, então, é bastante útil. Bastante atenção em deep links. Quem quiser procurar, você tem, é rápido, é deeplink.me, .me. É um dos sites hoje que geram esses deep links. Você entra com o seu aplicativo, você gera esses links específicos para quem quiser ativar usuários, talvez hoje seja uma das boas formas da gente ativar usuários em aplicativos. E, por fim, sempre pensar aí na questão da otimização do site mobile. A gente está fazendo um levantamento, pegamos aí os 100 maiores anunciantes do Brasil e vendo como é que anda a estratégia mobile de cada um. Em algum momento, isso vai ser publicado. O que eu vi, até o momento, é que dos 100 maiores anunciantes no Brasil, apenas 16 têm sites móveis. Daí, inclusive, para ver se esses sites móveis estão adequados, a gente pode limar pelo menos 50% destes. Então, se tem algo que a gente deixou de prestar atenção e não deveria ter deixado de prestar atenção, são justamente os sites móveis. Porque, neste momento, o seu aplicativo, ele não vai fazer nada por você na hora que o cara carregava o Google no smartphone dele. Então, basicamente é isso. Obrigado, gente. Aplausos 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 Aplausos